É o Mimo, Fuck Fá 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 Sou do Mambo Uh E sou leva leva Fuck Yeah O arido leva leva É o Mauro O nublado no music squad Yo Get it Yeah Flow é gordo nesses sons tipo Cadu Cadu Num consome é se teu Mambo e tá Cadu Cadu E não vem só me dá show, bro, dentro Pouco, competição não teve a nível, eu fiz conta E não, é só inunda altura, largura, abro, cumprimento E que pensa que me leva, de me leva a cumprimentos De me leva a rompimentos, depois disso ficam quietos Uma pasta, o Mauro é capaz de tambotar em membros Loucon, julga, tipo verbo, você é falso, tipo teto Sua comida de dez dias, em projetos, eu não presto Sou o primeiro tipo de agosto e maio Tu ex-abriu, meu brilho, tô fuchando toda a lâmpada Fundeu, eles todos deram o mundo, eu passo, regrediu Nuno pedi coisa séria, trouxeram puta do Kikajiu Juga, isso era shit, quando assunto é rap, tu não pias Não seca a minha wave, isso aqui não é pra surfista, xé Faço ouba, exprima, nem já enfilei da tua tia Nigga, eu deixo a tua costima no chão Titica, mas ninguém complica, na Siri, porra Todos eu mato, deixo o Gui da Armada em paz Sentirem a dor de parto, xé Nigga, eu te mato, xé Floresta, safana, xé Nigga, eu te parto, xé Mauro, cesariana, xé Minha cruz de cozinha, xé Bro, quarto ou sala, xé E sala tá aqui, xé Com essas roupas falsas, eu podia dizer que sou fraco, xé Só que não combina Tudo que canta é fake, tá mais tirizada na China Cuidado, Rigoberto, eu vou fatigar tua vagina Yeah, tamo numa guerra Eu te mato, ou tu morres Rigoberto, me leva, só no final, beba mais tolas Nigga, não me cheira Meu nome não é pétala Acredita que não é melhor, dá-nos como pétala Eu sou melhor, isso tá claro, xé Rigoberto, não entende de nada que eu digo Rigoberto Tu ainda no United States Rigoberto Ih, desculpa, Rigoberto, yeah Isso é o leva, leva Fuck Sejam bem-vindos a uma taça do porco, yeah Isso é Bionic You already know how we do it right here Eu nunca mei chupete com leite, moça Depois caguei, tá agora que és leite, é deite, moça, poça Sobe o olho pro Mauro, a cabeça coça Gordo tipo Javaleza, o primeiro porco amigo da onça Culpem o Nuno por ter meu posto num som Num presto, pouco modesto e o resto os mago no som Duvidavas antes, agora vejo Se eu dou uma party com seis miúdas de manhã Acordo às seis e acordo às seis, nigga Água mole, em pedra dura, bate até que fura Sou doente pela música, não tenho cura Faço niggas, viveram o tempo da escravatura Chibatada toda hora, nenhuma escravatura Eu sou um mágico, confeitiço, batágico, drástico Os atos que eu te converto é plástico, elástico Rappers eu mastigo, rappers eu castigo, é lógico Sou na boca, eu dou cabo do teu sistema imunológico Quilos na boca, minha boca já tá a pesar Apesar do que pesa, o vosso contributo não tá a pesar Sou capaz de tirar tapaz e cá, vais ficar capa Tá zepa, estás muito atrás comparado a mim que já tá da gás Namoro com beat, sento a sintonia Instauro o pânico, me vai cantar-te a agonia Um pastor na tua vida, te dá mais benção Que o teu bro daria E uma padaria, te dá mais pão que o teu pai daria Papo reto, cash fit, diz que é normal Mauro, eu não sou sidónio, não tô pra conversas no quintal Respeito o mais velho, nigga, a barba tá na cara Não sei que se a minha onda, nem com uma barba tá na cara Dança muito fogo, só num som, tipo emoji Gordo intimidade, porque faquire num emoji Essa sujidade vai fazer o rigo dos pó Vai sair pro Eren, se que o som da paga Eu vou pó Perfeito!